Pensa em ter filhos? Penso. Dois gêmeos. São quatro então, né? Não, se a gêmea é dois, né? É. Então, um gêmeo? Um gêmeo são dois, dois gêmeos são quatro, quatro gêmeos são 67 pessoas na sua casa comendo e compartilhando a sua comida. Então um gêmeo? Depende com quem você dormiu. Tá, tá, eu não sou boa de conta, então não vou me trazer... Mas é boa de rola que nem eu. Maravilhoso, é filho? Eu não queria começar o programa assim, mas já que falou... Quando foi que a sua família falou, caraca, que maneiro, minha filha tá fazendo sucesso, aí você deu, de repente, um presente... Royalties. E se você quer saber o que é royalties, você aponta o seu QR Code pra cá e não vai achar porra nenhuma que a gente não tem essa tecnologia. Agora eu queria fazer um check list pra saber o que que mudou na sua vida. Você reclama da fatura do cartão? Reclama. Ah, meu Deus, porque você postou uma vez uma conta de luz, de água, alguma coisa, dizendo que tava revoltado. Deu maior polêmica. Lá veio um Felipe Neto militar em cima de mim dizendo que paga 10 mil. Mas é aí que você sabe que tá fazendo sucesso, quando o Felipe Neto fica puto com o seu sucesso. Sim. Tinha uma galera pra sair e você paga tudo pra todo mundo? Eu não. Caralho, que filha da porra? É, não, amor. Não paga? Não pago, não. Cada um que paga a sua parte. Porque eu já vivo lá em casa, já come da minha comida, já usa da minha internet, quer mais o quê? E tem os nomes aqui pra falar, hein? Por favor. Tem os nomes. Rangel, Álvaro, Lucas, Rafa Uckman, entendeu? Agora tem a Anitta. Tem a Anitta. Cadê os 500 milhões que tem na conta? 500 milhões? 500 milhões. 500 milhões? 500 milhões. Só tem 500 milhões? Foi o que saiu, né, na matéria. A Anitta tá com 500 milhões? 500 milhões. 500 milhões? 500 milhões. E você? Não. Né? Tenho meu dinheiro em guardado, né? Qualquer cancelamentozinho aí, eu fujo pro Tibé, fico lá andando. Põe sua regata branca e pede suas desculpas. Não, e quem me conhece sabe, né? Exatamente. Como as blogueiras fazem sempre, a gente sabe que é sempre mentira. Sim, já aprendi, decorei tudo já. Você chegou com uma roupa muito foda num evento, uma roupa maravilhosa, mas a calcinha puída, uma benção pra fora? É muito arrumada, mas embaixo lá mídia. Você acredita que já? É mesmo? E o pior, eu tava com a Anitta e foi o assessor dela que me avisou. Então, antes dele me avisar, ele já tinha visto. Mas como é que ele viu tua calcinha? Não, ele não viu a calcinha, amor. Ele sentiu... Ele viu... Abaixo da calcinha. Porque eu tava assim, ó. Eu e a Anitta assim, ó. Ah, pá. E a calcinha tava assim. Ah, ele viu uma bochechinha. Não, ele viu a... Ele viu o fofão. A metade do lábio pra cá. E o meu lábio ali... Ele viu só um tapete assim. É. Não, e o meu lábio ali é, né? Não, o meu já foi tímido. Ah, me freguei tanta gente que ele se abriu a benovera. Entendi. Já saiu tão fantasiada que acharam que era o supla? Ultimamente, né, Tata? Eu gostei muito. É. Pintei sobrancelha, botei uma lace. A internet foi a loucura. Dois likes. É. Eu acho sacanagem que a galera fica meio que militando em cima das coisas que você faz. Se você tá gato, se você não tá... Não, eu... Um peido que eu der vai virar alguma coisa assim. Vai dizer assim... Este peido... É da puma? É. Vão dizer que é um peido, assim, que tá... Que tem que ser ressignificado. Então, assim... Já que eu cheguei, já. Você não liga mais? Você falou... Uma vez eu ouvi você falando... Eu tenho direito... Me deixa de ser feia em paz! É, porque assim... Sabe aquele vídeo que a Bruna Marquezine fez? Que tipo assim... A gente tem o direito de ser feia em casa. Entendeu? Ela foi muito escrota, né? Porque ela não é feia nunca. Nem você, tá? Eu acho você linda. Mas eu sou feia há anos. Você já me viu em casa, Tatá? GQ, você é muito bonita. Em casa, Tatá? GQ, você é belíssima. Em casa, Tatá! GQ, eu te acho tão gata! Em casa! GQ, você é tão gata! Eu, sem maquiagem, me dão antibiótico, tá? Como é que nasce graça e pronta? E como é que nasci eu? Que tenho que ficar lá na maca, ó. De mês em mês, assim. Com a sonda no... Aqueles... A sonda... Você já usou essa sonda? Eu nunca fiz. Dá pra ver que eu sou o demônio. Mas assim, eu nunca vi nenhuma cirurgia. É dentro do buraquinho mais pequenininho que tem na sua pepeca. E aí vem... Não tem nenhum buraco pequeno mais na minha pepeca. Eles teriam que usar grandes tubos! Canudos imensos! Seriam grandes túneis, queridos! Pra me operar hoje em dia. Isso é uma coisa complicada pra você agora... Era um posto abandonado. E tava tudo tranquilo. Só que ele não teve uma gradação, entendeu? De ele virar e falar... Olha, não queremos que vocês gravem aqui. Eu só virei pro lado e tinha uma pessoa com uma arma no meio assim, aqui. Sério? Aí você pôs os dois dedos e falou... Tá, tá, não! Você normalmente termina as relações ou terminam com você? Termina comigo? Não! Vê seu quadro terminando o namoro! Tá, tá, é o seguinte... Oi, amor! Tudo bem? Tudo! Eu te chamei aqui hoje pra gente conversar... Pra gente ficar junto, falar, comemorar nossa relação. Tô tão feliz! Ai, preparei cookies! Não é... Isso! Eu acho legal você comendo alguma coisa durante o que eu vou falar. Que eu acho que vai te aliviando um pouquinho. Porque você quer me engravidar e sabe que tem que alimentar um bebê. É isso, gente! É tão bom! É o seguinte... Eu acho que tá acontecendo alguma coisa estranha entre a gente e eu acho que... Sabe o que que é? É o amor! O amor é o sentimento mais estranho que existe. É! E quando a gente se ama a gente sentir esse friozinho aqui. Exatamente! Eu acho melhor a gente terminar antes que a gente comece a ficar... Virar estranhos um pro outro, entendeu? Não, mas a gente só vira estranho se a gente não estiver junto. A gente ficar convivendo a vida inteira. Seremos um grande casal. Mas você não acha que uma amizade tão grande pode ser? O amor tem que ter amizade. Você tá dizendo que eu sou a mulher da sua vida. Não, você é a mulher da minha vida. Mas, infelizmente, nem sempre a mulher da minha vida vai ficar comigo, entendeu? O amor não se sustenta só com amor, entendeu? Mas eu também chupo o seu pau. Não é só amor. Tem várias coisas. Mas é que você não chupa tão legal assim. Eu? Mas você grita... Mas eu finjo, tatá. Você finge que grita? Como você faz isso? Mas você não finge também? Não, eu te amo muito. Caralho! Você é o amor da minha vida. Eu tô fingindo esse tempo todo. Bom, eu não tô. E, sinceramente, eu agora vou entrar num azul profundo. Caralho! Não sei quem é você, mas você fez isso com o João. Na tua cara agora, queridos. Você tem essa preocupação que hoje em dia os artistas têm de lançar músicas que viralizem no TikTok? Não. Ah, então tá. Um beijo. Vai com Deus, meu amor. Eu pago teu táxi. Valeu. Eu acho que eu prefiro apostar no que eu sei fazer e se viralizar. Acho muito legal. Você tem vontade de fazer musical? Não. Esse é o quadro LALA GLANDE! Diga um lugar pra essa cena acontecer. Num barco? Ah, num barco, legal. Num barco, legal. Capitão. Ah! Me ajuda aqui. Você tá pegando... Mas não é com essa que pega peixe. Ah, desculpa, Capitão. É pra pegar sereia esse daqui. Foi bom você ter falado sobre isso. Tem muito tempo que eu tenho que te avisar que você parece um peixe daqui pra baixo. Tipo... Uma sereia tatar. Eu quero ficar com você porque eu adoro peixes e cheiros e sabores do mar. Você quer ficar comigo? Já tens o meu coração. Mas tem que saber que sereias tem cheiro de salmão. Ah, nosso amor é proibido! Os humanos jamais vão deixar um peixe e um carneiro ficarem juntos! Mas é... É o quê? Nosso amor é proibido. Carneiro? Shhh! Tatá! Adivinha onde tava esse dedo? Se a gente voltar Eu posso virar Um ouriço do mar Pra te espetar Ah, Tatá! Eu não posso! Volta pra mim! Eu não posso! Tem alguma coisa errada Eu me transformo quando vejo seu peixe-espada Meu Deus! Saia, 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 saia Vá direto pra aquele ubu Não! Você vem com seu peixe-espada Eu já começo a abrir o meu baiaco Não! 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 Nosso amor não é permitido Ele é! Não é nem por inteiro Tatá, eu passo por cima de qualquer cheiro Eu... Eu tenho cheiro de banheiro Eu gosto de banheiro, Tatá Me deixe! Não foge de mim Mas eu te amo tanto Que eu vou te deixar ir Vai pra onde você quiser Quem sabe numa próxima Agora eu vou embora com o Zé Não! 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 Com o Zé não! Eu vou... Onde está sua irmã nesses momentos? Maravilhoso! Não! Você já pegou o Pedro Sampaio? Você já pegou o Pedro Sampaio? Que eu vi ali Desculpa, Pedro Nada é um orgasmo teu Você nem foi chamado aqui Mas como é que é o Pedro? Que assim também nem é demais a incomodar E nem é de menos a faltar É um pau show É um pau ok É um pau 7.2 É um pau de namorado É um pau... A pau amontese Abaixo do cavalo e acima do pônei É um potro Potro Sampaio Potro Sampaio A partir de agora eu quero ser chamado de Potro Sampaio Por favor, eu peço a você Já pegou os famosos? Como você acha que eu entrei no multishow? Que isso! Pegando Bruno de Luca? Não, o Tirulipa Cara, ele pegar o Tirulipa Era o que tinha pra mim Tatá não me julga Tatá era começo e carreira Não, você já pegou o Tirulipa? Não, né? Pegaria o Tirulipa? Mil reais Pum, sem nota Não, mil não Mil não, peraí, né? Dez milhões de reais Pra você abrir a bunda do Tirulipa e falar E falar Teria que lamber? Infelizmente no nosso programa sim Infelizmente Eu não queria fazer você passar por isso Porque ele raspa, né? Como é que você sabe? Ele contou Ele contou Eu raspei, tá bom Gente Você raspou Temos aqui agora Potro Sampaio e o Jequen raspando o cu Tirulipa Tá, 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 teve o Whindersson também Tá, 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 tá Já pegou o Whindersson? Já pegou o Whindersson? Não, mas Você raspou o cu do Whindersson? Caramba, caramba, tava demais, né? Eu tinha que fazer alguma coisa Ele é meu amigo, tá, tá E você lambe o cu dos seus amigos de graça? Não lambi Ah Depilei Ah, você raspou o cu do Whindersson? Sim Você raspou o cu do Whindersson? Cara, eu tô muito confusa Como é que eu vou criar uma criança? Tá, tá, você não tem amigos? Com o cu que eu tenho que raspar? Não Eu tenho uma galera que eu falo Bom dia, vou pra jantar, pedir um delivery Mas raspa meu cu? É que tava já saindo do short em cima Não é possível Essa história tá acontecendo É possível Essa conversa tá acontecendo? Um pelo do cu do Whindersson tava saindo pelo short Tava saindo aqui, ó, aqui Aí... Ele tem chororó no rego? Sabe que ele vai parar de me seguir depois desse programa? Tem a farofa, tá, tá, calma Ele pegou a gente na farofa? Não sei, soube que sim, disse que não É... Foi... Foi... Né? O Whindersson Raspado Raspadinho Raspadinho Limpinho Vem pro morro do sapo Raspadinho Limpinho E vem pro morro do sapo Raspadinho Limpinho E vem pro morro do sapo Raspadinho Limpinho Que notícia mais legal, isso aqui é muito bom Ela acabou de revelar, raspou o cu do Whindersson Vai o Whindersson, vai o Whindersson Vai o Whindersson, vai o Whindersson Vai o Whindersson, vai o Whindersson Essa notícia é muito boa, como se caísse um raio Falou que ele goza alto do túnel, pô, outro Sampaio Mas é coisa minha, isso é coisa minha É porque o meu frango, na minha cabeça, é assim Sim, na cabeça do frango Um frango aqui faria o normal exercício E o seu jeito maravilhoso e espontâneo Fez com que você ficasse amiga de várias pessoas famosas Sim Todas com mais de 500 mil seguidores Você tem o Neymar, você tem o Manita Um amigo homeopata, um farmacêutico, um neurocirurgião Você não tem, é só uma galera com muitos seguidores Não, até tenho, menina Tem? Tem, pra fazer permuta, né? Ah, sim, os caras que dão negócio Mas é bom ser amiga de famosa também, que você fura uma fila na frente da grávida Não, com certeza Com certeza Liguei pro Neymar umas três vezes, perguntando Gravidez Vamos falar desse assunto? Não? Não tá afim? Negou pro Neymar pra falar de gravidez tua? Vai que cola, né, Tatá? Ah, mas você já pegou o Neymar? O que é pegar para você? Não, você sabe exatamente o que é pegar Você fez um faranguassado no meu sofá Não, mas eu não fiz com o Neymar Assim, né? Queria saber O que é que tem no Neymar? Né? E aí? Pelo que a calça jeans, que era branca no dia, lembro-me bastante E saiu Bé E eu acho que tava ali pra meia bomba Eita saludo que Neymar tem palmeia bomba Não Abaixo do cavalo, acima do pé de Sampaio É, merda, merda É Faz gol com pau Caraca, que gostei Gostei de saber aqui Você não pode andar sozinha não, sabia? Você tem que ter sempre um amigo teu do lado Você do nada Você expôs doze pessoas muito famosas Você expôs o cu de uma galera que tava em casa Dormindo, vendo... A gente já esqueceu disso O canal Vila com todos os mortos tava lá e de repente Caraca, meu puto tava pra ver Não, a gente já esqueceu disso Outras intimidades então normais Tá Tatuagem da Anitta já viu, né? Aquela Já Como é que é? O de que é a tatuagem? Tem L e O de um lado e V é do outro E o O é o cu, né? Não, engraçado Que besteira gastou, 50 reais a mais Mas é não, é L e O e V é depois Eu tenho aqui, Bob Sacanagem E você já foi chamada e vai se daria muito bem pro Big Brother Brasil Não sei o que o Boninho seria capaz de fazer comigo Eu acho que ele mandou um recadinho, vamo ver E aí, tatá, coisa chata, me pedir vídeo Ok, ele se recusou a mandar esse recado Vizem que todo famoso tem 3 anos pra se tornar babaca Você é precoce? Agora você, eu preciso falar com você do maior evento Pop, rock dos últimos tempos, chamado Farofa da GK Que é um rock em Rio com menos idosos e mais putaria Posso contar essa sua frase e colocar no mechã? Pode, com certeza Que aí vai subir as publicidades Inclusive, eu soube que grandes marcas não toparam pagar e depois se arrependeram Mas quando não eram grandes marcas, porque eram grandes marcas E você fez muito sucesso Era uma distribuição de DSTs incrível pra todo o Brasil O João Guilherme, você levou ele pro Dark Room Porque já tava lá, né, tatá? Claro, meu amor, é claro Já tava lá É importante você de casa Mas por quê? A resposta é correta, tá denunciado? Já estava lá Drauzio Varela Já estava lá Já... Ele já estava lá, galera Mas já tava lá, né? Já tava lá, gente Eu gravadei assim, ele já tava lá É normal, querida Botei um segurança na porta, disse assim, não deixa ninguém entrar Já tava lá, né? E aí você abriu o tavo da Atena Mas ele já tava lá Porra, tatá, só tem essas referências Eu gosto mais dessa galera Alcão Valença Vamos fazer um pedido de desculpa coletivo no final do programa? Vamos, vamos Mas você do que eu, mas vamos